Música Eu comparo a vida do homem sem Deus Com a folha seca caída no chão Que vai para onde o vento levar Tudo é tristeza, tudo é solidão Seu viver é triste, tão cheio de dor Seus dias do barco sem consolação Assim é a vida do homem sem Deus Com a folha seca caída no chão É uma folha seca caída no chão Que vai para onde o vento levar Assim é a vida do homem sem Deus Pobre e miserável, só pensa em pecar Assim é a vida do homem sem Deus Pobre e miserável, só pensa em pecar Já fui um perdido pelo mundo afora Eu não tinha paz nem consolação Cheio de problemas tão desenclar Seu viver é triste, tão cheio de solidão Hoje sou um perdido pelo mundo afora Hoje sou um crente, já não vivo ao léu Pobre e miserável, só pensa em pecar Assim é a vida do homem sem Deus Pobre e miserável, só pensa em pecar Amém Amém Nessa quarentena, né? O marido dentro de casa é isso que dá Amém 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 Amém